Ministro Alexandre de Moraes determina depoimento presencial de Bolsonaro e afirma que presidente não pode recuar. Confira os detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a intimação do presidente Jair Bolsonaro para prestar depoimento pessoal nesta sexta-feira, às 14h, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que apura a suposta divulgação de informações sigilosas sobre um ataque de hackers ao sistema de informática do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Na decisão, Moraes, que é relator do inquérito, entendeu que o presidente pode exercer o direito constitucional ao silêncio, mas não pode recuar previamente de participar dos atos processuais. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.